Olá meus irmãos, Deus nos abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez aqui para termos comunhão ao redor da palavra. Hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem, a obra-prima, e juntá-lo com São João capítulo 12, a parábola do grão de trigo. Os gregos, eles eram gentios, e eles chegaram até os apóstolos e disseram, queríamos ver a Jesus, mas Jesus não foi atendê-los. Mas quando Jesus instruiu os discípulos, Jesus abre uma parábola, e nessa parábola está o segredo para que os gentios pudessem ver a Jesus manifestado. Se os gregos eram gentios, em sua primeira vinda, ele não veio aos gentios, ele veio pregar as ovelhas perdidas de Israel. Mas o evangelho se voltaria para os gentios, porque em sua primeira vinda, Jesus estava cumprindo a metade da última semana, das setenta semanas que o anjo Gabriel instruiu a Daniel. Veja, se era a metade da última semana, veja, esses três anos e meio diziam respeito somente aos judeus, porque ainda Deus não tinha inaugurado as sete eras da igreja. Veja, ele veio para pregar as ovelhas perdidas de Israel, porque ele estava pregando dentro da última semana profética para os judeus. Então, quando ele morre na cruz, veja, ele completa os três anos e meio, dizem que quando ele foi batizado por João na água, ali foi o primeiro dia da última semana, e ele trabalhou por três anos e meio. E quando ele foi levantado, veja, a Bíblia fala em Daniel que o sacrifício seria tirado no meio da semana. Então, por isso ele sabia que ele morreria em três anos e meio. Então, Deus abre uma brecha no tempo e introduz as sete eras da igreja. Quando saem água e sangue do lado de Jesus, veja, ali Deus estava tirando a sua igreja para fora, a sua noiva para fora, porque ela estava dentro de Jesus. Nós somos eleitos nele, disse o apóstolo São Paulo na carta aos Efésios. Então, por sete eras da igreja, ele veio formando esse tabernáculo ou o corpo de Jesus Cristo, ou a noiva de Jesus, como queira. Tudo são figuras da mesma coisa. Então, veja, Jesus então diz aos gregos, isso está em São João 12, a partir do verso 24. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só, mas se morrer, ele não dá muito fruto. Então, veja, especificamente, ele usou o grão de trigo. Ele poderia ter usado uma outra semente, de qualquer outra árvore, porém, não cumpriria o tipo, mas no trigo há um mistério muito grande. Isso é algo sobrenatural, o porquê que ele usou o trigo como uma parábola. Veja, o trigo, ou a semente, ela tem que cair na terra e tem que morrer. Quando ela morre, brota o talo, veja, o broto. Verde, não é, não é, amaraninho, igual ao grão, tem a vida, mas não é o grão. Logo, ele cresce até a borla, ou até a florada, como quiser. Logo, ele forma o cacho, veja, talo, borla, cacho, mas ainda não é o grão. Então, veja, e quando a espiga forma o grão dentro dela, veja, o grão é a semente chegando à perfeição. O talo não é a perfeição, a borla tampouco, a casca tampouco. O grão é que vai subindo de fé em fé, de glória em glória, até parecer com a imagem daquilo que foi plantado. E você não planta a folha do trigo, você planta o grão do trigo, porque no grão está a semente. Então, quando Deus abriu esse mistério para o profeta, ele pôde mostrar a restauração de Joel capítulo 2, Atos capítulo 3, ele pôde pregar a mensagem de restauração da árvore noiva, e Deus lhe abre o mistério e lhe mostra o que significava o grão original, que foi Jesus Cristo. Logo, a igreja cai durante as sete eras e chega até a era das trevas, te atira, mas a vida se reúne na raiz e ela brota. Veja, Lutero, a reforma protestante. Logo, chega até a borla com João Wesley, a era da porta aberta. Veja, logo chega a casca com os pentecostais. E veja, dentro da casca, então, se forma a semente. A semente é a perfeição, porque a vida só se reproduz originalmente através da semente. E quando a semente está formada dentro da casca, a própria casca expulsa ela, separa-se dela. Porque, veja, a vida volta à semente, ou vai até a semente, sobe, mas ela não volta mais para a planta. Não tem como. Por isso disse o profeta, e ele afirmou baseado nessa parábola, que quando qualquer igreja se organiza, ela morre. Veja, e a vida não volta, a vida só sobe. Veja, depois que o grão está formado dentro da casca, misteriosamente, a vida sai da planta e se concentra no grão. Tudo demais morre. Deus usou essa parábola para mostrar que não há mais eras depois de Laodiceia. Laodiceia é a última. Laodiceia representa a era pentecostal dentro da qual foi formado o grão. Por isso Paulo pregou. O que era em parte, será aniquilado. O que foi em parte? Nesse caso, na nossa parábola, veja, a palha foi em parte e a vida se junta no grão. E a razão pela qual Jesus se encontrou fora de Laodiceia é porque foi a única era em que ele foi expulso, porque tinha que ser. A palha tinha que rejeitar o grão de acordo com a natureza. Então, usando essa profecia, a razão pela qual Jesus disse, recolher o trigo no celeiro e o joio amarra para queimar, Jesus está usando a natureza para nos mostrar os estágios de crescimento por onde a vida passaria. Então, o profeta, sendo um profeta, capta o mistério. Veja, ele então prega na mensagem a obra-prima e ele usa o grão para mostrar que Deus tinha projetado isso para também mostrar a igreja, ou melhor, a noiva aqui no tempo do fim. Porque quando a vida se reúne no grão, a palha não serve para mais nada. É por isso que hoje a denominação não serve mais para nada. Veja, Deus não está mais tratando pelos meios da igreja, pelos meios das denominações. A vida já saiu de lá há muito tempo. Veja, Laodiceia, a última era, é a única era cega, porque Satanás cegou o entendimento das pessoas. Veja, ela é cega, miserável, pobre, veja, miserável, pobre e nua. Cega, miserável, pobre e nua e não sabe. Veja, eles têm a aparência de piedade, mas negam o poder, negam que a palavra se tornaria carne, negam a Jesus em carne humana, eles negam o seu poder. Então, o profeta, pregando a respeito dessa parábola, na mensagem à obra-prima, 145, diz, observe, a semente em seu crescimento, veja, aquela vida está subindo, veja, não voltando, subindo, referindo-se à parábola do tribo. Veja, não haverá mais nenhuma ressurreição após isso. Veja, a vida está subindo para entrar em sua perfeição. Uma ressurreição. Veja, aquela palavra, lá de Éfeso, que caiu durante as eras da igreja, ela aparece aqui no tempo do fim, outra vez, em forma humana. Porque quando o profeta pregou sobre o principado estar sobre os seus ombros, ele estava mostrando a era da noiva, sendo ele membro dessa noiva de Cristo. Veja, e o importante da chave é a posição da chave no ombro, e o ombro é corpo, e dali sai a semente, palavra falada. Por isso a Bíblia fala que o filho do homem saiu a semear. E o que é o ministério de Malaquias 4, de Apocalipse 17, de Lucas 1730? Os dias da vinda do filho do homem. Quem semeou a boa semente foi o anjo de Malaquias 4. Veja, os outros dois estão levando todo o sistema organizado, denominacional, para o Conselho Mundial de Igrejas, que é a marca da besta, que é a Sodoma espiritual. Então, veja, observe, ele falando a respeito da casca produzindo a semente original de si mesmo. Veja, em Apocalipse 3, nós encontramos isso. Veja, agora recorde, nenhuma outra igreja, veja, colocou ele para fora. Nenhuma outra, nas sete eras da igreja, quantos recordam isso de si? Ele passou através da era da igreja para seguir em frente, para fazer uma coisa. Não é isso? Não há nada mais. Veja, o escultor tem voltado à perfeição. Falando da obra-prima, mas também falando do grão, aplicando as duas parábolas. Veja, veja, não há nada mais. O escultor tem voltado à perfeição outra vez. E qual é a perfeição? A palavra. A palavra é que tem o germe de vida. A palavra é a semente. A palavra manifestada. Cristo outra vez em carne humana. Veja, isso não volta. Não volta mais. Nenhuma igreja organizada, volta. A vida não volta mais. Nunca mais voltará. Depois que sai de lá, vira palha para ser queimada. Veja, olha, observem. Então a casca, quando ela chegou, chega, ela parece exatamente com o grão. Mas quando a vida do grão começa a deixar a casca para fazer o grão, veja, o grão é a noiva, a casca se abre e se separa do grão. É isso correto? A natureza pergunta o profeta. Isso é exatamente o que acontece. Em Apocalipse 3, nós encontramos a era da igreja de Laodicea colocando-o. Jesus colocando-o para fora. Agora vejam, isso não se firmou nas outras eras, porque havia algo mais ainda para ser feito. Passa por Lutero, Wesley, Pentecostes e assim por diante. Isso simplesmente passou e foi para outro. Já lhes disse, não há mais eliminação vindo, estamos no fim. Eles o colocaram para fora, porque ele é a palavra outra vez e ele é aquela ou aquele que caiu lá embaixo. E ele é a mesma doutrina que veio do princípio. E quando a palavra semente começou a crescer, a casca, ela mesmo atrás, a vida deixa todos os outros para seguir isto. Esses são os verdadeiros crentes. Eles seguem a vida, seja onde for que a vida vá. Se a vida está agora na semente e a mensagem é essa semente, o eleito seguirá a mensagem. A vida segue para o grão. O que é a mensagem? A mensagem de Malaquias 4 é a palavra original. A palavra falada é a semente original. Nessa mensagem, nesse grão que o semeador, que o filho do homem semeou aqui no tempo do fim. Veja, essa é a única mensagem que tem vida para formar a verdadeira noiva, para trazer de volta o grão, de volta a perfeição, de volta a palavra feita a carne. É isso que afirma o profeta que tem chegado nesse tempo do fim e essa que é verdade. Parágrafo 173. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. A primeira mensagem e a última mensagem são a mesma coisa. Ele disse, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Haverá um dia e não será chamado nem de dia nem de noite, mas no entardecer haverá luz. Vê, alfa e ômega este é o primeiro e o último. meus irmãos, poderíamos ficar horas nisso. A grande obra-prima de uma família, o segundo Adão e a segunda Eva, prontos para o jardim, o milênio, de volta à terra. O grande escultor não os deixou ali embaixo. Ele tomou o tempo como fez através de milhões de anos, modelando o primeiro casal perfeito. Eles caíram. agora tem sido através de milhares de anos. Ele está moldando outra vez. E agora, aqui estão. Eles estão prontos. Marido e mulher, Cristo e a igreja, a humanidade de Jesus e a sua divindade. A nossa humanidade e a divindade outra vez têm se encontrado. Marido e mulher, prontos para o milênio. Deus os abençoe. Até a próxima, se Deus puder, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.